Pronto, famílias, minha dica é essa. Eu quero falar sobre a falta de evolução de músicos de Guiné-Bissau a nível internacional e sobretudo nas zonas de África. É simples, meu irmão, é simples, muito simples. Músicos de Guiné com falta de bagagem. Músicos de Guiné, esforço que falta eles. É esforço tanto e talento que falta eles. É tenente de sobra. Problema é como? Problema é como? Estado de Guiné, sobretudo Ministério, ou seja, Direção Geral de Cultura de Guiné-Bissau que apoia músicos de Guiné-Bissau. Não é que trata de evolução de seus projetos. É que apoia. Imagina, uma Direção Geral de Cultura de um país que tem nem página no Facebook, nem página, é que tem não. Nada de ser programação, ninguém que te sabe. Músicos de Guiné-Bissau, você tem também uma responsabilidade para você assinar. Você tem que assumir aquilo. A Direção Geral de Cultura tem que ter uma estrutura bem forte. Dentro da estrutura, você tem que ter uma área que tem que estar lá. Isso é como a música. A cultura é assim que tem que funcionar. Não tem uma manga de talentos que estão a morrer naquele país. Isso é uma forma de país para a falta de assistência de Direção Geral de Cultura. A Direção Geral de Cultura de Guiné-Bissau que está apoia na nada. Nada mesmo. É matando os sonhos. A minha vítima. Para quem se vê, poucos de gente se vê. Ou seja, poucos de gente se vê. A maioria de gente se vê. É testemunho de que ela é chumabari. Músico. E Fatuma te já o balé. Ela também é testemunho. Ela me escreveu hoje um filme que é titular, não titular, Faca de Fana do Quebra. É um filme resumido assim. É um filme que eu escrevi para abandono de mutilação genital feminina. Que é aquela Direção Geral de Cultura. Pronto. Gente, a gente está ouvindo. E não são uma manga de manga de vítimas. Uma manga de manga de vítimas. Mas, mano, música, ou seja, cultura em uma indústria. Ela não pode pegar cultura só em momentos de campanha. De ter mangas de pontos. Mangas de pontos que nem consertam o papel dela. Pronto. Aí, olha como é que pronto. O jingo não tem batido de lado. Mas, e tiga o momento de não o papel de música, mano. E tiga o momento de não mostrar indesco, mano. É bom investir na cultura. É bom investir em músicos. Música de Guiné só tem problema sério. E não como é... E parte de músicos, não. Não tem empresários na Guiné. Não tem Estado. O governo tem, mano. Gui não tem que estar... Direção Geral de Cultura de Guiné que está subvencionando. Nenhum projeto de músicos é que está subvencionando. Não tem bons eventos na Guiné. É bom na baila. O contê-lhes, o delis, tudo que... E documentos que... Quer dizer, bom investir em documento. Nada. Talvez seja bem participa próprio. E não seja bem aqui só. É que não apoia. É que não nada. É que não tem empresas que estão na Guiné. Direção Geral de Cultura de Guiné tem que assumir a responsabilidade. E tem que assumir a responsabilidade. E valorizar. E fazer questão de valorizar projetos de músicos. E fazer questão de valorizar imagem de músicos de Guiné. Direção Geral de Cultura de Guiné e Bissau pode ensinar várias parcerias. Imagina. Tudo o poder de Direção Geral de Cultura de Guiné e Bissau está centralizado só dentro do Bissau. E cá tem uma estrutura na nem região. E pena. E cá tem uma estrutura na nem região. E pena. O que não é papel de cultura de Guiné é dança tradicional ou que é um grupo treino e tem só um ou dois. Mas tem vários. O Bai Gabo Bonojo o Bai Cacheu Bonojo o Bai Tombali mas quais as regiões todas que a Guiné tem e tem os potenciais. Quanto o setor que cada região tem. Direção Geral de Cultura de Guiné tem que ter uma estrutura um plano de atividades que tem que até organizar. anualmente e bata com isso nos interiores nas regiões e vem acabar na Bissau. E cá só na Bissau. O que fazia do ano final na Bissau outro ano final fazia na Bafata outro ano fazia na Gabo para ver tudo pertence à Guiné e à Bissau. Bissau só é que a Guiné e à Bissau. Cando músicos de Guiné que não revelam que bem de zona norte ou que bem de zona sul que bem nas regiões. Mano só isso fazia bom concerto em Bissau. Direção Geral de Cultura de Guiné que a Policina só é para o governo e tem que criar parcerias. E tem que criar parcerias. Não tem no MT não tem no range que não é comente dinheiro à toa. E tem que pôr proposta. E tem que propostar. E também organizadores de eventos que estão na Guiné e Bissau tem que se valorizar músicos de Guiné. Tem que se respeitar músicos de Guiné. Porque todos os músicos de Guiné e Bissau que nasce álbum 10 ou 11 músicas e tem músicas tops músicas que nas batem. É que está chamado para um concerto. Mesmo que é chamado é que está dado o cachê suma cor que vai pegar o músico lá do outro país que duas músicas só que nas batem na RTP, África é lambulele para a Guiné. É dar tudo luxo. É dar dinheiro e daqui dinheiro e vai para esse país. Um exemplo concreto de que é a exerção Israél que é jovem lá de Moçambique é que é borgonha. Quando músicos Guinéens que não tem quando músicos Guinéens que não tem que não revela. É um papel que o embaixador na Embaixaria de Guiné 24 de setembro e comemorado lão cumprirá lão apanhar amigo e irmão que maltas de grupo MSG de Bafata é um papel que é embaixador. A Embaixaria de Guiné visou na Portugal que a purifica só e só não resolveu assuntos de documento. Eles estão ali em representação do Estado de Guiné. E tem que criar estrutura mas não tem músicos ali para facilitar a integração de músicos e que é a integração de carreira de músicos não. É facilitar a integração de músicos de Guiné ali na Portugal. Ou seja, lá na Portugal. Para ver o que é. Agora imagina a volta saí ali ou chegar a volta saí na Portugal onde se fazia um evento onde leva a carta à Embaixada Embaixada que até respondeu na nada. Canto músicos de Guiné que bem estudam na Portugal estão na Coimbra na Porto na Nundê para ter contato com a Embaixada é uma coisa muito difícil. Quer dizer, poder está só centralizado só na Lisboa. O papel que a Embaixada não falava tem que descentralizar poderes lá na Embaixada ou criar uma página meramente cultural para a área de cultura e ter uma estrutura e vai ter uma semana ou quinzena cultural na cada zona que tem universidades que a maioria parte de jovens guinenses estuda. Dentro de jovens que bem e tem escritor e tem poeta e tem e tem e tem músico e tem desenhador e tem manga e manga e manga de potências. mas o que o que o que a Embaixada que direção ou estrutura de cultura de Embaixada não faz e não faz se tiga preocupação de Embaixada a eles e deles oportunidade. Mano, a cultura de Guinegana fica estancada. A cultura de Guinegana fica estancada. Imagina na Universidade de Coimbra ou tem uma semana cultural Embaixada para alunos guineenses que estão dentro de que alunos ou tem pintores e não faz que atividade angolanos e caboverdianos que estão aqueles que novos que na lanta ou tem cantos músicos de Guiné e Bissau que na bairro que estão em Lisboa que podem participar não valorizar a cultura direção geral de cultura de Guiné e Bissau não faz nada nada mesmo para apoiar músicos de Guiné e Bissau e não é um papel também de outra parte que parte mais importante também na carreira para afirmação de carreira de um músico não sei como o nome músico os mangas ele está falhando mas não é um papel de alicerce de base direção geral de cultura de Guiné e Bissau tem que ter base para ser músicos para afirmar mesmo na Guiné e fora de Guiné mesmo na Guiné e fora de Guiné direção geral de cultura não é crítica e uma crítica construtiva não é crítica a mim pessoalmente não sei nada mas a mim também um pouco de cultura não tem no som hora que falhas graves na direção geral de cultura que não tem o papel recentemente Antônio Cláudio Cláudio Romano grande jovem ilustre faz um trabalho brilhante ele levou um papel que ele dizia na embaixada para falar ele e fala que é o Conselho e nem nome que é chegado para falar ok direção geral de cultura de Guiné Bissau uma homenagem que faz público para Cláudio Embaixada de Guiné é a mesma coisa mas jovem tem o papel no nome de Guiné e tem vídeos que circulam na internet que tem o papel no nome de Guiné com todo orgulho e para ver aqueles que estão trabalhando na área de cultura aqueles que estão na Portugal não representam Guiné Bissau que não procuram jovens para incentivá-los que não precisam de dinheiro ninguém e tem esse vida mas em orquina faz um curso para país e país tem que reconhecer sobretudo guindes que na tutela que área guindes que na tutela que área e está falado não músicos que estão passando grandes eventos na Portugal na França e no outro lado são outro povo ou músico do outro país de Paloc mano que elas têm apoio que elas têm seguimento que elas ou grita alguém está com deles mas não temos potência não temos arte de fazer mas não não suporte não não músico porque a maioria da tiga europeia passa manga de ano na ombra para poder construir seu futuro em termos musical para poder buscar afirmação ou na tiga ambaixada para fazer um grande evento ou tem que falar de garfo fone sei lá mas a tiga ambaixada eu falei se fazer um evento eu mostrei esse programa de evento quem que passou diante para ler cartas por exemplo para pedir rtp áfrica para pdc ou qualquer canal ou espaço ou patrocínio para o novo e que tem ministério ou seja direção geral de cultura de guiné vissau suba de bica tem nenhum tipo de parceria com portugal nessa área de músicos de guiné para poder dar possibilidade de realizar esse evento que está realizado na guiné é possível e só hora que guin discuss tal ou que ten noção de uma música e indústria música o músico pode empregar mais de quinze vinte para cada do não temos estrutura de base ninguém está só cantando para topo e o turco é músico de guiné pô pega tess pode mais força não ouvir que fala crioulo na música e cantar muito bão tem cantar português vai que é boa de história de badai man se inglês que músicas que canta inglês que lança eles na fica pande próximo vídeo na bim e não não consegue divertir não não consegue papel de 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 música de guiné não consegue crítica aqueles que criticam tanto músicos e direção geral da cultura sempre não criticam direção geral da cultura para ir abrir oportunidade para ir assumir responsabilidade para não escritores não pintores não músicos e não tocadores é política topo mano tudo está bem quer dizer imagina manecas a os manecas e e e que se cal não é compolidade que na Guiné só tem que falar obrigado para tudo o trabalho que faz não abre porta para meninos não fica para não é papel de músicos que tenham álbums feito ou não espera só momento oportuno ou outros não tentar marcar data de lançamento não não entendo um pouco de conversa com eles e mantenha para todos que na que na que na sigues vídeo e obrigado one love